Adulto Muito bom na escola Jura que foi criança com o sul Ha! 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 E nunca fez xixi na cama E que dizia sempre o favor Ele tomava sopa de geló Sempre comia o que a mãe lhe pedia Mas que prega era minha avó Se ele foi mesmo assim Como fala pra mim Que garotinho chato Ele foi Ha! Ha-ha! Ha-ha! Ele tomava sopa de giló Se ele foi mesmo assim, como fala pra mim? Que garotinho chato ele foi